O Senac está oferecendo duas mil vagas em cursos gratuitos do programa Capacitar-se. Quem vai trazer as informações pra gente é a Michele Rosa. Como que as pessoas podem participar, hein, Michele? Notícia boa, né, Manu? Pra quem quer começar o ano aí, dando um up na vida, na carreira. Bom, pode participar tanto pela internet, é só entrar ali no site, fazer a inscrição, ou pessoalmente também. Mas pra explicar tudo direitinho, eu convidei aqui o Juliano Moraes, que é gestor dos programas de gratuidade do SESC e Senac. E ele vai dar todos os detalhes, Manuela, porque aqui a gente traz informação completa pra quem quer mudar de vida. Juliano, bom dia pra você. Responde essa pergunta aí da Manu pra gente. Como é que faz pra participar? Qual o site, quem entra, aonde é que vai, quem não tem acesso à internet, pode ir pessoalmente aonde, como, quando? Explica. Bom dia, Manuela, bom dia, Michele. Pra participar desse programa de gratuidade do Senac, você pode fazer a inscrição. Tanto pelo site do Senac, que é o www.go.senac.br, quanto também presencialmente nas unidades do Senac. Em qualquer dessas formas, a gente consegue fazer a inscrição. Totalmente online ou através da visita à unidade do Senac. E aí, qualquer pessoa pode fazer o curso ou não? Qualquer pessoa, desde que tenha, no máximo, a renda média familiar seja de, no máximo, dois salários mínimos. É importante a gente ressaltar que a renda média familiar, né? Isso, eu vou somar as rendas de todas as pessoas da família, da casa, né? Dividir pelo número de pessoas e aí pode incluir crianças também. E se a média der até dois salários mínimos, ela tá habilitada a participar do programa. Agora, Juliano, explica pra gente, porque nós estamos falando de duas mil vagas pra vários cursos. No total são 43 cursos. E é importante a gente ressaltar que são de graça, né? Quais cursos são esses? E é só pra quem tá em Goiânia ou vale também pra outras cidades do estado? O programa é pro estado todo, né? Em todas as regiões onde a gente tem unidade do Senac, são mais de 20 unidades espalhadas no estado, nós temos esses cursos gratuitos, tá? São cursos em diversas áreas, informática, saúde, gestão. Tanto cursos de curta duração, às vezes 20, 40 horas, quanto cursos de mil horas, 1.200, são cursos técnicos, né? Nós temos técnico em informática, em recursos humanos, cursos de programador de sistemas, administrador de banco de dados. Então, tem uma infinidade de cursos que a gente oferta nesse programa. Agora, como é que faz, né? Porque se a pessoa, ela entra nesse curso, ela entra sem saber quase nada, mas é importante a gente ressaltar que é justamente pra quem quer entrar no mercado de trabalho, Juliano. Isso, exatamente. A ideia é ou entrar no mercado de trabalho ou melhorar a situação de quem está, né? Tanto o empregado quanto o desempregado pode atender ao programa Senac de gratuidade. Ele pode responder ao programa Senac de gratuidade. E tem chance de já sair empregado do curso? Tem, tem grandes chances. A empregabilidade do programa é muito boa, né? A gente tem um índice muito grande de empregabilidade após o término do curso. E o próprio Senac tem um programa chamado Banco de Oportunidades, onde todos esses alunos podem se cadastrar e serem indicados, né? Encaminhados para o mercado de trabalho. Agora, Juliano, então, é importante a gente te deixar claro que a pessoa só precisa ter força de vontade. Exato, exatamente. Está com a documentação em dia, né? O que a gente pede aí são só os documentos pessoais e em alguns cursos que tem como pré-requisito, cursos técnicos, algum comprovante de escolaridade, para procurar a unidade do Senac e fazer o curso. Vamos repetir o site, então, para o pessoal de casa anotar. Quem não conseguiu pegar de primeira, poder anotar e entrar lá para a gente ver. Para fazer a inscrição via site, é www.go.senac.br barra capacitar-se. Obrigada, Juliano. Manuela, eu tenho um telefone aqui também que eu vou passar para vocês, para quem quiser mais informações. É 3219-5180, é isso mesmo, né, Juliano? Isso mesmo, perfeito. Olha só, é só entrar no site que o Juliano passou ou ligar nesse número que você consegue mais informações. E é como ele falou, a chance está aí, a oportunidade está aí, só precisa ter força de vontade. São 43 cursos de graça, Manuela. Não é possível que um curso não vai te atender, né? É, é só querer, né, Michelle? A oportunidade está aí, sem dúvida. Obrigada pela participação, pelas informações. Agradeço ao Juliano aqui também. Agradeço ao Juliano aqui também. Agradeço ao Juliano aqui também.